De volta com o Agro Notícias, primeira edição e agora chegou a hora do bate-papo. Nós temos visto aí que o produtor rural está buscando as tecnologias para aumentar a lucratividade. Eles não querem mais perder tempo, querem produzir mais. Para falar sobre isso, eu recebo o Marco Aurélio, que vai falar de algumas dicas para você muito interessantes. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Estou aqui à disposição. Vamos começar a falar dessa grande novidade. Aliás, novidade não, né? Já está aí no mercado há um bom tempo. É oferecida aí pela Casale, que é a máquina... como que é? A Cega Pasto, né? A Cega Pasto. É uma das máquinas. A Casale é uma empresa focada em pecuária. Há muito tempo já. A Casale tem 51 anos de vida já, né? E o foco total dela sempre foi a pecuária. Tanto desde de colher a forragem, aos misturadores e a grande novidade dela, que é o distribuidor de ração a pasto. Então, assim, sempre procurando a mecanização para intensificar a produtividade. Essa máquina, a gente vai até ver algumas imagens dela, ela tem um diferencial, né? Ela faz um corte aí da pastagem um pouco diferente. Sim. Essa máquina Cega Pasto, ela é usada principalmente após a saída do lote da pastagem. E você faz o corte. Esse corte é diferenciado, não é aquele corte com a roçadeira, é um corte com a faca. Tem 45 facas. 42 facas, desculpa. Embaixo dela, ela corta em 45 graus, facilitando o rebrote. Por quê? Ela não deixa entrar água no caule da pastagem. E isso ajuda a ter o rebrote e deixar uniforme a pastagem. O que também, na hora que for receber um novo lote, vai estar aquela pastagem bonita, verde e bem uniforme. Nossa, muito interessante, né? Tem uma outra opção, né? Que vocês estão oferecendo no mercado que auxilia aí, principalmente, quem utiliza inoculante, né? Para fazer feno, secagem. Sim. Na verdade, a Cega Pasto, ela faz o feno, vamos dizer, ela colhe ali, né? E deixa para fazer a secagem para depois fazer a fenação. Agora, nós temos, para quem faz a silagem, né? Ela corta e repica e já joga em pedaços pequenos. A gente tem a CFC, que faz o corte de 3 a 6 centímetros. E temos a CRC, que faz a silagem um pouco menor. Ela facilita para a silagem mesmo, para fazer a silagem, a CRC. Marco, você já está há um bom tempo, né? E atendendo os produtores. Eles estão procurando realmente aí aumentar a produtividade, ganhar tempo no campo? Sim. Com o mercado como está, e a tendência é essa, A gente tem observado muito, sim, a agricultura está muito avançada, né? E a pecuária, normalmente, ela tem um pouco de resistência à tecnologia, mas a tecnologia já está aí disponível e tem, sim, a procura. Quem está enxergando esse mercado hoje da forma que tem que ser, está intensificando a produtividade, sim. Porque ficar esperando acontecer, realmente, já ficou no passado. E olha só, tem uma curiosidade da Casale, que é com relação ao atendimento. Muitos de nós gostamos de ter atenção, assim que compramos alguma coisa, algum serviço, não é mesmo? E tem esse diferencial aí com vocês, né? Qual que é? Olha, tão importante quanto a venda, nós consideramos o pós-venda. E a Casale, ela, não, a empresa Casale, ela se disponibilizou a ter, assim, uma sede, o Campo Grande, o Mato Grosso, é um piloto para a Casale, na verdade. A loja foi idealizada para quê? Para que tenha peça e assistência técnica especializada em Casale perto do produtor. Então, o que acontecia é que vendia-se a máquina, mas quando precisava de alguma assistência, tem que vir de São Paulo, demora um pouquinho. E quando a gente trata de nutrição de animal, não pode. Quando o gado está fechado no confinamento, não se pode esperar. Então, a gente tem o técnico especialista aqui, a gente tem peça disponível na Inova PEC, em Campo Grande, e estamos fazendo um trabalho para chegar perto do nosso cliente, para atendê-lo da forma mais rápida possível. Marco, a gente está, estamos vivenciando, né, uma situação um pouco diferente economicamente, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o produtor, para o homem do campo, para motivar aí as produções, né, que são necessárias para alimentar o mundo. Sim, a gente tem sentido que é uma tendência, que o agronegócio tem sustentado bem a nossa economia, né, que vem, acho que de mal a pior, vamos falar assim, mas o agronegócio está bem, porque é um mercado sempre crescente, sempre vai ter o consumo, sempre vai ter a alimentação, é muito importante, é fundamental. E assim, nós temos a tecnologia para intensificar, nós podemos facilitar o trabalho, nós podemos facilitar a questão mão de obra, que a gente sabe que é um gargalo, né, e a gente se adapta a qualquer tipo de manejo, a gente se adapta desde o menor produtor ao maior produtor. Temos máquinas para todos os segmentos, né, e o nosso recado é que a gente está à disposição para facilitar ao máximo a aquisição de equipamento e temos capacidade de fazer contas que provam que a intensificação que usa de tecnologia, ele vai aumentar a produtividade e com isso não vai ser um custo para ele, sim um investimento para ter uma produtividade maior. O equipamento acaba se pagando. Ok, quem quiser mais informações, como que faz para procurar vocês? Olha, nós estamos na Coronel Antonino, aqui em Campo Grande, né, número 1505, nosso telefone é 3222-7333, se tiver máquina casalha e agenda, um serviço, a gente vai até lá, se tiver interesse em compra, a gente está à disposição. Ok, Marco, muito obrigada por ter vindo ao nosso jornal, sinta-se à vontade quando quiser voltar. Ah, muito obrigado, eu estarei sempre à disposição. Ok.